Acende o celular Acende o celular aí Se vir, curtir, um pacote Acende, balança e quero te ver Hoje eu pousei as dez na sua cidade Sentindo um frio incrível na barriga Impossível controlar a minha ansiedade Foi mais que um prazer Receber você na minha intimidade E ter te namorado uma hora e sem fadiga Foi assustador a nossa intensidade Na hora de fazer Nós sabemos que é muito perigoso A minha vida é toda diferente Tem um lado ruim a ver sem ser famoso Te senti o tanto quanto recente Eu me liguei no seu olhar de despedida Preocupada com a língua desse povo Que agora se meter na minha vida Eu já saquei Eu queria ouvir o meu povo Acende! Acende o celular aí Acende o celular aí Se vir, curtir, um pacote Acende, balança e quero te ver Acende, acende o celular aí Acende, acende o celular aí Se vir, curtir meu pacote Acende, balança e deixa eu te ver Acende o celular aí Acende, 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 acende o celular aí Se vir, curtir meu pacote Acende, balança e deixa eu te ver Volta pro lugar Que serve em você Feche as minhas roupas pra dormir no frio Canta, canta, canta Lembra do amor Que me prometeu Que seria eterno e me daria um filho Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei lembrando no chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez Tô ligado! Eu tô ligado em modo avião Porque mais ninguém tocou o meu coração Do jeito que tem que ser Pois fez mais um mês Seu seu amor! Seu seu amor! Seu seu amor! Seu seu amor! E sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem lua de mel Vamos acordar, Rio de Janeiro! Volta pro lugar Que serve em você Que bonito! Que bonito! Feche as minhas roupas pra dormir no frio Lembra, 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 lembra! No arroz Cê lembra, 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 lembra! No arroz Você me prometeu Seu seu amor! Que seria eterno e me daria um filho Volta pro lugar Volta pro lugar Volta, 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 volta Foi assim que sempre foi seu Nessas minhas roupas pra dormir no frio Lembra, lembra, lembra Você lembra, 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 lembra Que me prometeu Que seria eterno E me daria o filho Volta, avião!